A segunda votação do projeto de lei da revisão geral anual, a RGA, dos servidores públicos, foi suspensa após uma confusão na Assembleia Legislativa. A repórter Luciana Gavília traz as informações. O que seria a segunda votação do projeto de lei que prevê a reposição geral anual dos servidores foi marcada por uma imensa confusão, troca de ofensas, entre os deputados da base aliada do governo e os servidores. O deputado Gilmar Favres foi o que mais inflamou a discussão, dizendo que os servidores não merecem nem o emprego que tem e também os chamou de desordeiros. Nesse momento, a galeria foi marcada por muitas vaias e um grande descontentamento. A sessão chegou a ser suspensa por várias vezes justamente para tentar restabelecer a ordem. É que na realidade agora tem praticamente três propostas, sendo que duas ainda não foram formalizadas. Uma é a mensagem do governo que prevê a RGA de 6%. Acontece que a base aliada apresentou uma nova proposta de 7,36%, que não agradou os servidores porque não prevê retroatividade e nem a integralidade dos 11,28%. O que os servidores querem mesmo é que seja apresentada aqui no plenário o projeto substitutivo do deputado Zé Caviana. Mas como a sessão foi suspensa, o substitutivo não chegou no plenário. Parece já que a gente está vendo o desespero. O desespero está latente para nós. O desespero do governo empurrou para a Casa de Leis a responsabilidade. Toma que a criança é sua. Chegou aqui na Casa de Leis. Ontem, numa reunião, já mostrando boa vontade sempre do Fórum Sindical. A gente está reunindo e está absorvendo a proposta do governo. Eu fui duramente ofendido pelo líder do governo, fui xingado. Ontem, na reunião do vídeo, o áudio vazou. Nós estamos, inclusive, tentando recuperar o vídeo. Hoje, da mesma forma, um deputado que tem uma capivara extensa na justiça, né? Vim ofender trabalhador, pai de família, que está aqui lutando por um direito constitucional previsto nas leis orçamentárias que os próprios deputados aprovaram e não querem cumprir. Ou seja, o governo está na ilegalidade. A Casa de Leis está na ilegalidade. Foi uma completa apelação, uma sujeira total. Um deputado vem fazer isso com um trabalhador. Isso é inaceitável e toda ação tem uma reação. Diante dos desentendimentos, o presidente da Casa, Guilherme Maluf, voltou ao plenário apenas para encerrar a sessão. Disse que vai novamente dialogar com os deputados e com o Fórum Sindical. E a sessão vai retornar às 5 horas da tarde. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia. E o que todos esperam é que seja feito um acordo para encerrar essa polêmica. Mas não será com gestos obscenos, com xingamentos ou palavrões que vão construir o entendimento para esse impasse da greve dos servidores em função do reajuste salarial. E essas atitudes não são dignas de quem deveria representar a sociedade, de quem deveria defender os interesses coletivos. Pode não ser falta de decoro, mas com certeza é falta de educação. Também não contribui em nada para buscar uma solução quando um líder empresarial sugere que o governo não deveria conceder nenhum centavo de reajuste ao funcionalismo. Não custa lembrar que na Assembleia Legislativa tem uma CPI com suspeitas fortíssimas de que determinadas entidades contribuíram e contribuíram bastante para abrir um rombo enorme nos cofres públicos por causa dos incentivos fiscais. No momento de acalmar os ânimos, na hora de chamar os bombeiros, tem gente que prefere mexer com gasolina.